Opa, e aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo mano a mais um vídeo meu Dessa vez mano, eu vou estar mostrando pra vocês aqui como spawnar o Whis Que é aquele anjo, o Dragon Block C Super, sabe? Que fica junto com o Bills Então, no meu último episódio eu mostrei pra vocês como invocar o Goku Black Eu vou até mostrar pra vocês aqui, pra você que perdeu, vou mostrar aqui como que invoca ele aqui Aqui ó, pode ver que é um mod né, não é fake, não é clickbait nada na mão Nós invoca aqui mesmo que nós é brabo, invoquei aqui o Goku Black E ele é muito, muito forte mano, sério, é muito forte Então, mano, vê lá o vídeo onde invoquei o Goku Black e vocês vão ver como ele é forte pra caramba E nesse episódio aqui, obviamente, eu vou estar invocando então o Whis Que é aquele anjo muito forte Pra quem não sabe, esse anjo ele treinou o Goku, o Vegeta e também ele que treina pra se transformar os deuses da destruição Então nesse caso ele que treinou o Bills É, o bagulho é doido mesmo, então eles são muito, muito, muito fortes Enfim, eu vou mostrar aqui então pra vocês como que faz isso E o mais da hora, galera, o mais da hora mesmo É que tem até a armadura dele, cara Tem até a armadura aqui do Whis Vou estar pegando aqui pra, pra estar vestindo pra mostrar pra vocês Tem até a armadura, mano Sabe que só vamos ver como ele fica com a roupinha do Whis Ô louco, eu sou um, um, um anjo agora Verde Ai, ai, que doido Só que, vamos tentar matar ele, mano Eu não sei se eu vou conseguir matar, velho Provavelmente eu acho que eu vou morrer Provavelmente Pode ver que eu tô, no máximo, eu tô com muito ponto Eu tô com 500 e tudo Tô com bastante dano, bastante defesa E, mano, não sei se eu vou conseguir não, velho Mas eu vou fazer um negócio aqui Eu não, deixa eu ver aqui Não, ó, tá tudo no máximo Então, o bagulho vai ser difícil mesmo, mano É difícil, cara, não é tão simples assim Tá matando esses bichos, mano Os caras são bravos, são parrudos, mano É difícil, mano, é difícil E o mais legal de tudo, galera O mais legal de tudo É que tem várias, várias, várias invocações Então tem muitos Vou mostrar aqui pra vocês Mas no último episódio eu não mostrei todos, né Então aqui tem o Black Rose Tem o Cabo, mano Tem o Cabo, bicho doido Tem o Frosch Tem o Batman Acho que é o Batman Não sei o que é isso Tô brincando, tô brincando Tem os bichos loucos E tem essas galinhas Mano, essas galinhas aqui são muito doidas Tem o Hit Mano, tem, tem o Véi, tem muito Tem, tem uma vaquinha aqui Então tem muito, velho Tem até o Piccolo, mano Tem Aqui, ó, o Bills Ó o Bills aqui, ó Bills Esse é o Bills, galera Pra quem não sabe Esse é o Bills bolado Então, mano Vamos aqui, ó Já invocar aqui, então, ó O Bills junto também Já que eu vou invocar o Whis Vou mostrar pra vocês Como que é o Bills, mano Vou mostrar pra vocês como que é o Bills aqui Ó o Bills boladão Ó, ó Ó, ó Olha o tanto de vida Que tem o Bills Vamos ver a força dele, mano Qual que vai ser a força dele, sabe Vamos ver Vamos ver Força Meu Deus Galera Ó Eu tô com 95% Com 95% eu tenho 3 6 7 Eu tenho 7 números ali Você pode ver que eu tenho 7 Vamos fazer assim Fica mais fácil pra vocês entenderem Então Eu tenho 7 números ali, ó 3 Que vai ter o 430 Mais 3 Que vai do 835 Dá 6 E mais o meio ali Que vai dar 7 O Bills Ele tem 3 Peraí que agora ele saiu Volta aqui, Bills Volta aqui, Bills Jesus Cadê o Bills? Bills? Alô? Bills? Bills? Alô? Ué? Sumiu Aqui, tá aqui Ó O Bills, ele tem Conta aqui comigo, galera Conta aqui comigo Ele tem 3 6 8 Ele tem 8 zoom Ó 1 Meu Deus Volta aqui 1 2 3 Ó Ele tem Número 3 Aí depois tem mais 4 zeros Que aqui já vai dar 5 Aí 6 7 8 Ele tem 8 Mano, ele tem muita força Jesus Jesus Mano, eu vou deixar isso aqui Pra um próximo episódio Então se você quer que eu trago mais vídeos assim Mano, dê seu like Que no próximo episódio Ele vai lutar contra o Bills Mano, olha Véi, eu não sei se não vai ganhar não Mano, na verdade Eu não sei nem se não vai ganhar do Wizz Na verdade Eu não sei nem se não vai ganhar do Wizz Deixa eu vestir minha roupinha aqui Do Zamasu Boladão Já vou ficar com Wizz aqui na mão Mano Eu não sei, véi Eu não sei se não vai conseguir Acho que não vai conseguir ganhar Nem do Wizz Dizem no comentário aí, mano O que você acha Se eu vou conseguir ganhar ou não Seu Skyzing Game 3 Zamasu vai ganhar Digita 1 Se ele vai perder Digita 2 Mas, velho Eu acho que eu vou levar um sapeco Porque o Goku Black Eu não vi quantas forças tem Eu lembro que no outro episódio Eu coisei Mas eu esqueci De estar vendo Quanto De força Que o Goku Black Tem Eu não cheguei a ver É, o Goku Black Ele já não é tão forte Como vocês podem ver Mas ele tem Ele tem Mano Ele tem muita força Ele tem força pra caramba Aí, mano Ele tem, né Ele tem 10.360 de força Eu acho que é assim que ele é ali Eu não sei se é assim que lê Mas eu acho que é assim que lê Tomara Senão ele tem 100.000 100.000 103.060 Bom, eu não sei se é assim que lê Pera aí Eu não tava lendo dele não, galera Agora que eu vi Agora que eu vi Não tava lendo dele não Tava pegando de outro Pera aí Acho que bugou Calma aí Deixa eu atualizar aqui de novo Acho que não pegou dele não Acho que tava pegando O das galinhas ali, mano Acho que por causa do Do Bills bugou tudo Ah não Ele tem isso mesmo Tem tanto que só vê aqui Oxi Oxi Tá bugado o Battle Power Bugou Acho que o Wills quebrou o negócio O Bills Os Bills O Wills Acho mal ele de Wills Acho que o Wills quebrou o negócio, mano Cê é louco, tio Acho que o bicho é tão OP Que ele quebrou o bagulho, mano Ele quebrou, mano Ele quebrou Quebrou, mano Acho que ele quebrou Meu troço aqui, mano Cê é louco, tio Cê é louco Será que eu consigo abrir aqui, mano? Meu Deus Mas enfim Chega de doideira, mano Eu só quero ver se Se quebrou o meu negócio mesmo, mano Só quero ver se quebrou Tô achando que Quebrou o meu bagulho, velho O bicho é tão OP Mas tão OP Que ele quebrou O meu bagulho O meu troço aqui, mano Vou trocar aqui Vou pegar outro Vou pegar outro aqui Vou pegar outro aqui Vamos pegar um Outro aqui, mano Vamos pegar um Outro Scooter aqui Que eu não sei nem como digita Sou imbecil Ih Não tá aqui não, mano Tá Vamos Vamos fazer no Wii Dragon Ball O que é mais fácil Deixa eu pegar aqui Vou pegar o O verdinho Pra combinar comigo Vou pegar o verdinho Pra combinar comigo Agora tá combinando Agora tá combinando Comigo aqui O verdinho Aí Vamo aí Vamo aí Tô encendendo Tá Não quer aparecer Mas tudo bem Tudo bem, né Não quer aparecer Fazer o quê? Mas agora sabemos Que nós estamos Com o novo aqui Então tem que aparecer, mano Deixa eu ligar aquele aqui já Liguei ele Tá bala Agora, mano Agora nós temos que fazer A invocação aqui Do Wii Então, vamo lá No 1 No 2 No 3 Seja que Meu Deus Ele tem a mesma força Do que Do Bills Galera Acho que ele não vai matar Esse aqui não, mano Acho que eu tô desistindo De matar ele, mano Jesus Apagar a luz Mano Eu acho que ele não vai É bom que ele não vai me atacar Ele não vai me atacar agora Não me ataca, né Meu Deus Jesus Que que foi isso, galera? É que eu O seu dado do game mod Eu vou lá pro céu, galera Mas eu não vou Dar pro game mod agora Vou ficar assim Mano Eu tomei um hit Eu vou ter como Eu vou ter que Eu vou ter que aumentar Isso aqui, mano Eu vou ter que modificar lá, galera Porque 500 Nós não peita Com 500 Nós levamos um hit Eu tomei um tapa Do Wii E morri, mano Eu tomei apenas um tapinha Jesus Que isso Mano Já deixa o seu like aí, velho E conta E conta Com quantos pontos aqui De STR De Dex De com Com quantos você acha que eu devo ter Pra poder enfrentar O Bios O Is E o Champa O Tampa Tudo Coloca aí no comentário Quantos pontos você acha que tem Mil Dois mil Três mil Mano Eu to assustado, velho Você viu Vocês viram, galera Eu tomei apenas Um tapa Muito doido Nossa, agora Agora eu vi que o trem Que é brabo mesmo, hein Achei louco Ah Eu vi que alguns de vocês ficaram Cobrando aí nos comentários Porque eu falei que eu ia mostrar um troço E acabei não mostrando Então eu vou mostrar agora aqui pra vocês Que é um dragão Ah, cara Você falou que ia mostrar um troço Só que não ia mostrar agora Porque ele buga Tá, desculpa, cara Eu esqueci de mostrar Mas vou mostrar aqui, ó É o Atos Eu não sei o que é isso Mas sei que tem aqui Então, tipo, ó É esse dragão Você pode dar barra de ficute Que esse troço não sai, não E eu não sei nem quanto de vida tem isso Ó, eu não consigo nada Olha aqui, ó, ó Ó, ó, que doideira Enfim, eu não sei quanto de vida tem isso aqui Agora eu fiquei curioso Só que eu Só que eu não consigo, vi Não consigo usar meu Black Power lá Fala aqui Então, agora foi, calma Tá, agora tá aqui Calma Onimobis Ó, ele não mostra, mano Pera, não mostra nem o do mob Tá, agora tá mostrando de tudo Mas o dele não mostra Então eu não faço a mínima ideia Deve ser alguns milhões aí, né Mano, isso aqui é muito difícil, véi É muito difícil mesmo Mas enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano, esse fracasso total aí Que não deu pra nós estar matando o Will Nós não chegamos Nem dar um soco no Willzão No Whis Porque ele é muito forte Então deixa aí no comentário Quantos de poder Eu tenho que ter Pra enfrentar o Willz E todos esses bichos muito top aí Porque foi um fracasso Bom, eu consegui invocar ele O problema Foi que Ele é muito forte Ele me deu um tapa E eu morri Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que é às 18 horas Mano, é às 18 horas Que são às 6 da tarde Vai estar saindo Tóquio Gol E mano Tá top, velho Tá top Então confere esse horário aí no canal Que vai estar saindo Caso atrase É porque eu tô editando ainda Porque dá um trabalho pra editar esse vídeo Então me segue no Twitter E no Instagram Pra você sempre ficar atualizado Tá tudo aí na descrição E é isso aí Um grande abraço do Skyzinho Um beijo pra quem quer Um abraço aí É nóis, família Gol Valeu pelos 400 mil inscritos É nóis